2021 já é um ano especial na vida de Gabriel Medina. Com medalha ou sem medalha, o amor escolheu o surfista. É a minha relação com o mar e a minha relação com a Iá. Igual no mar, né? Eu acho que pra você encontrar a onda perfeita, as coisas só acontecem. Você não... Isso é um negócio que você não tem como planejar. A onda vai te escolher, né? Tipo... É igual ao amor. Ele vai te escolher. Não tem muito o que fazer. Você sente. Igual na onda, quando você tá ali fora no mar. Pô, você sente. Pô, essa é a onda que eu tenho que... Essa é a onda que eu preciso. Gustavo Lima. Eu já perdi muitos amigos por causa de você. Eu já perdi, foi muitas noites de farra. Abri mão da minha melhor fase pra ficar grudado. A pegar em você. Se quer saber se me arrependo, eu não. Se troco essa é nossa vida, troco não. E longe de você é tudo mais ou menos. Se eu ganhar o mundo sem você, eu tô perdendo. Que um beijo, você pesa mais, muito mais. Que um fim de semana na boate louco. E que ninguém satisfaz, não faz. A mágica que você faz no meu corpo. Que um beijo, você pesa mais, muito mais. Que um fim de semana na boate louco. E que ninguém satisfaz, não faz. A mágica que você faz no meu corpo. Eu perdi tudo, mas ganhei em toro. Ai, 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 ai. Fala comigo, Samalina, meu irmão. É assim. Se quer saber se me arrependo, eu não. Se troco essa é nossa vida, troco não. E longe de você é tudo mais ou menos. Se eu ganhar o mundo sem você, eu tô perdendo. Que um beijo, você pesa mais, muito mais. Que um fim de semana na boate louco. E que ninguém satisfaz, não faz. A mágica que você faz com o meu corpo. Que um beijo, você pesa mais, muito mais. Que um fim de semana na boate louco. E que ninguém satisfaz, não faz. A mágica que você faz com o meu corpo. Eu perdi tudo, mas ganhei em toro. Ai, 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 ai. Eu perdi tudo, mas ganhei, mas ganhei em toro. Eu perdi tudo, mas ganhei em toro. Se quer saber se me arrependo, eu não. Se troco essa é nossa vida, troco não. E longe de você é tudo mais ou menos. Se eu ganhar o mundo sem você, eu tô perdendo. Que um beijo, você pesa mais, muito mais. Que um fim de semana na boate louco. E que ninguém satisfaz, não faz. A mágica que você faz com o meu corpo. Que um beijo, você pesa mais, muito mais. Que um fim de semana na boate louco. E que ninguém satisfaz, não faz. A mágica que você faz com o meu corpo. Eu perdi tudo, mas ganhei em toro.